Obrigado. 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 In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey? Can you hear me? It's you? The child's father. A criança? Ei, pera, você quer dizer Rose? Ela está aqui? Rose! Rose, sim. Ela está em grande perda. Desde que a Mãe Miranda trouxe ela para a cidade, nós nos caímos em escurso. O que você está falando? Os monstros? A casta-bale heralds o perda. Eles estão chegando. Não. Espera. Onde está Rose? Quem é a Mãe Miranda? A casta-bale heralds o por nós. Eles estão chegando novamente. Rose está aqui? Rose está aqui. 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 Tchau. 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 Como é que quebra essa... Tchau. 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 Ok... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?